A operação foi denominada como Strike. Iniciou bem cedo, por volta das 4 horas da manhã. 40 policiais, divididos em 10 equipes, participaram da ação policial. Um cão farejador auxiliou os policiais para encontrar armas e drogas. Foram mais de 10 endereços visitados pela polícia, que cumpriu os mandados de busca e apreensão. A operação da Delegacia de Balsas contou com a participação de policiais civis aqui na cidade de Carolina, da cidade de Timon e também o apoio operacional da polícia militar. Aproximadamente 8 pontos de comercialização de drogas foram desarticulados aqui na cidade. E na operação, a polícia fez a apreensão de dinheiro, arma e muita droga. Maconha, crack, cocaína, dinheiro em espécie, máquina de cartão, triturador de droga, balança de precisão, arma de fogo, celulares, dentre outros itens, foram apreendidos nos endereços. Aproximadamente 10 conduções para a Delegacia. Esse é resultado de um trabalho de investigação realizado pela equipe da Delegacia Regional, que identificou a atuação de uma organização criminosa, já bastante conhecida aqui, que domina o tráfico de drogas e outros crimes, ali na região do Manoel Novo, Caljuíra, todo aquele bairro ali, com ramificações em outros bairros. E por essa razão, solicitamos a decretação das buscas e nessa manhã deflagramos essa grande operação, que contou com 40 policiais, divididos em 10 equipes. Contamos com o apoio da Polícia Militar local e de uma equipe do Grupo de Pronto Emprego da Polícia Civil, que se deslocou de Timor, que atuam com o núcleo de operações com cães. Foi utilizado, portanto, um cão de detecção, que ajudou nessas buscas e resultou na condução de diversas pessoas. Cada caso vai ser avaliado de maneira individual para saber se todos os conduzidos serão autuados ou não. Dentre as conduções, investigados por homicídio, que agora estão presos por tráfico de drogas. Como foi visto ali, resultou também na apreensão de vasta quantidade de drogas, de maneira variada, cocaína, pasta base de cocaína, maconha, crack, tudo isso foi apreendido, além de muito dinheiro resultante do tráfico de drogas, o que revela de maneira cabal a atuação de maneira associada de todas essas pessoas para a prática do tráfico de drogas e também de alguns homicídios, inclusive já foram alvos de outras operações em razão de participação em homicídio. A gente espera que esses criminosos permaneçam presos, inclusive um deles saiu há cerca de duas semanas, deixou o sistema prisional, já foi preso por nós por homicídio. Já ainda nesse ano de 2022, já está solto e mais uma vez preso por tráfico de drogas. A gente espera que dessa vez permaneçam presos e que a sociedade tenha um pouco mais de tranquilidade. Nosso trabalho vai seguir de investigação e de repressão a esse tipo de crime. A polícia acredita que todos os presos fazem parte de facções criminosas. Sem dúvida nenhuma, são todos integrantes de facção criminosa, figuram como investigado em inquéritos policiais dirigidos à investigação das facções. Disso a gente não tem dúvida nenhuma, se trata de uma facção criminosa.